Um trânsito caótico. Quem passa na rotatória entre as avenidas Pedro Ludovico e Magnolia, no setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia, precisa ter muita paciência e cuidado. Motos, veículos de passeio e caminhões dividem o mesmo espaço apertado. É um pouco complicado. Às vezes os caras que vêm daquele lado ali não param e aí você tem que fazer a rotatória, é um pouco perigoso, sabe? É um transtorno, viu? Tá terrível. Terrível. Todo dia tem que mudar. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, passam por dia nesse ponto cerca de 70 mil veículos. A avenida Pedro Ludovico dá acesso à BR-060, saída para Rio Verde. Para tentar trazer mais fluidez ao trânsito, a Prefeitura de Goiânia anunciou nesta quarta-feira algumas intervenções na região, entre elas a substituição dessa rotatória por semáforos de dois tempos. Nós resolvemos fazer o projeto junto com os técnicos da SMM e hoje estamos aqui apresentando e, claro, já dando início a essa hora de serviço que estará iniciando em breve com prazo aí de 20 a 30 dias para a conclusão que, principalmente, são as retiradas das rotatórias aqui na Pedro Ludovico, na vida Pedro Ludovico. E na retirada dessas rotatórias, a implantação de semáforos de dois tempos que cruzou aí a Pedro Ludovico com a Rua das Magnólias, Câmara Filho, com a Americana do Brasil e outras, né? As intervenções serão feitas pela Secretaria de Mobilidade e Secretaria de Infraestrutura. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, explicou o motivo de optar pela sinalização semafórica e não pela construção de um viaduto. O primeiro ponto que nós analisamos era justamente viaduto. Mas o viaduto, hoje nós sabemos, como se trata de uma avenida que passa a ter acesso a uma AGO ou BR, precisa ter acesso à autorização do governo federal, governo estadual, e isso demoraria muito. Então nós resolvemos fazer uma intervenção que, com certeza, trará, sim, um resultado positivo quando finalizar todas as obras e intervenções aqui no local. Algumas ruas da região ganharão sentido único. A sinalização vertical já começou a ser instalada. O primeiro passo nosso que a gente quer implantar aqui é a sinalização vertical para a região. Com isso a gente vai instruir todos os contribuintes que passam aqui e após isso a gente começará a obra pesada, que é a retirada rotatória. Então a gente vai instruir todo mundo, a gente vai ter uma ação educativa aqui, os agentes de trânsito vão estar aqui, a gente vai entrar em contato com os aplicativos de viagem, Waze, Uber, e com isso, após, na próxima semana a gente entrará com a obra pesada, que é a retirada rotatória. Segundo o secretário municipal de mobilidade, o trânsito deve ser interditado apenas parcialmente e por isso não deve haver desvios. O prazo dado pela secretaria para finalizar as mudanças é de, no máximo, 30 dias. Essa rotatória no início ela é ótima, mas depois com o congestionamento de muitos veículos, ela já não serve de nenhuma utilidade, entendeu? Semáforo vai ajudar. Semáforo vai ajudar bastante.